Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, com muita saúde. E hoje a gente vai pra um passo a passo bem legal, tá? Tem muita gente me pedindo a maneira que eu faço esse barradinho. Gente, já tem diversas pessoas que já gravaram o passo a passo desse barradinho. E eu também vou estar aqui deixando pra vocês, porque vocês estão me pedindo muito, tá? Então, aqui eu tenho esse, ó, nos tons de salmão, gente, na cor salmão, que tá a coisa mais linda da vida. E tenho esse daqui, pessoal, olha a lindeza. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês de pertinho. Olha que coisa mais linda que tá esse modelinho aqui, nessa combinação de cor. Então, eu vou gravar uma aulinha pra vocês, tá? Ele todo rosa e vou explicar tudo certinho a maneira que eu faço. É muito perfeito, gente. Eu tô numa produção de coleção Meninas Frutas, tá? Essa daqui é a menina maçã, né? Eu acho. É, a menina maçã. Então, gente, eu vou gravar o passo a passo com vocês. Então, bora lá pra o passo a passo. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Então, vamos ao passo a passo. Vou pegar aqui, pessoal, já tá aqui o meu pano. Ó, vou utilizar aqui uma colinha pra remate, tá? Sempre que eu finalizo os meus trabalhos, uma diquinha aí pra você, tá? Sempre que você finalizar os seus trabalhos, não deixe pra arrematar tudo no final, gente. No final, a gente tem aquela preguiça, tá? De arrematar. Então, terminou, já vai arrematando. Porque aí, quando você finalizar o trabalho, tudo que eu vou fazendo, gente, eu já vou arrematando. Tudo que eu vou fazendo, eu já vou arrematando. Então, eu tô com um pano aqui, tá? Esse pano é o pano da tesselagem Nossa Senhora Aparecida. Eu compro com o vendedor Alisson. Ele tem 45 de largura por 70 de comprimento, 72 ou 75. Não me lembro agora porque eu corto as etiquetas, tá, pessoal? Corto todas as etiquetas. Então, eu não tenho nenhum pano agora pra mostrar pra vocês o tamanho. Mas, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu vou pegar ali uma etiqueta e mostro pra vocês, tá? Ó, vamos iniciar aqui com uma agulha de número 2. Eu uso essa agulha aqui, que é a tulipe, tá? Cinza, eu uso a número 2. Tô usando aqui, gente, o fio Anne. Eu já tenho esse caseado pronto aqui, tá? Em um outro passo a passo, vou deixar linkado aqui também o passo a passo, que é de barradinhas. Então, eu já tenho o caseado pronto, tá? Então, vamos iniciar aqui esse... Esse bico, que é muito lindo. Eu vou subir aqui, ó. Eu já tô aqui... Prendi meu ponto aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, né? Que eu vim subindo, gente, aqui, ó. Finalizei aqui. Deixa eu iniciar daqui com vocês. Ó. Eu já fiz todo o caseado. Então, tem o passo a passo aí do caseado assim. Eu tenho o passo a passo do caseado assim. E tenho assim também, tá, pessoal? Ó. Eu tenho um caseado assim. Que é justamente desse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês. Porém, a base dele, o início dele é assim, tá? Mas as laterais é daquele jeitinho. Então, vocês assistem aí o vídeo, se vocês quiserem fazer aqui. É um caseado que não precisa contagem, tá? É um bico que não precisa contagem de pontos. Então, se vocês quiserem fazer, vocês podem tá fazendo. Ó. Fiz três correntinhas aqui. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E agora, pessoal, eu vou caminhar com ponto baixíssimo por entre as correntinhas, ó. O fio que eu tô utilizando é o fio Anne, tá? Esse é o Flow. A cor Flow. Ó. Cheguei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Três correntinhas. Laço a minha agulha e venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Laço novamente, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Pessoal, eu fiz três correntinhas de separação, tá? Mas eu não faço três pontos altos. Eu faço apenas dois pontos altos. Porque ficam quatro, tá? Ficam quatro porque é um no início, dois no meio e um em cima do ponto alto aqui. Então, pra mim é suficiente, ó. Vou pro próximo espacinho e faço novamente dois pontos altos e um ponto alto em cima do meu caseado. Essa é a sequência até o final, tá? Ó. Dois pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto em cima do caseado. Sempre que vocês forem finalizando, vocês vão ajeitando aqui pra ficar bem arrumadinho, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Um ponto alto em cima do caseado. Então, sempre que vocês forem finalizando, vocês vão dando uma ajeitadinha assim, tá? Então, ó. Laço a minha agulha, venho dentro do meu espacinho aqui e faço novamente dois pontos altos. Em cima do ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Venho para o próximo espacinho e novamente eu dou sequência fazendo dois pontos altos dentro do espacinho, tá? Se vocês quiserem fazer com dois, o espacinho com duas correntinhas, vocês podem fazer também. Esse biquinho, ele não precisa de uma contagem de pontos, tá? Não tem necessidade de você estar contando pontos. Gente, eu gosto de facilidade. Então, eu não gosto muito de contar pontos, não vou omitir. Eu sou assim, pessoal. Eu não gosto muito de contar pontos. Então, ó. Eu vou crochetar aqui até o final, vou fazer esse... Vou fazer essa sequência de pontos, tá? Não tem contagem de pontos. É só vocês irem fazendo dois pontos altos no espacinho. Se vocês quiserem, se vocês acharem que tá repuxando, tá? E o ponto de vocês for uma tensão mais larga, vocês podem tá fazendo três pontos, tá bom? Eu faço dois, porque na minha tensão de ponto, fica ótimo. Mas, se você tem um ponto apertado, um ponto pequeno, você pode fazer três ao invés de dois. E se você tem um ponto muito largo, você diminui a agulha, tá? É, se seu... Se estiver embabadando, tiver muito... É, embabadando aqui, não pode, tá, gente? Não pode ficar embabadado. Então, se estiver embabadando, você diminui a agulha. Essa agulha que eu tô utilizando é a dois, que eu falei no início. Vocês podem tá usando a 1,75, tá? A 1,75 é a agulha pedida pra o fio que eu tô usando. Mas, todos os meus bicos barradinhos, eu gosto de fazer com a agulha dois. Porque dá um crescimento maior, tá? Então, ó. Vou continuar aqui até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar juntos, tá bom? Pra esse vídeo não ficar tão longo. E, pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Ó, já fiz o meu ponto alto em cima do ponto alto. Agora, aqui no espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, faço mais um ponto alto. Venho aqui, ó, bem no pezinho do meu ponto baixo. E faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Ó, virei o meu trabalho. Vou pular aqui, ó. 1, 2, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas apenas. Vou laçar minha agulha e vou voltar no mesmo lugar onde eu fiz o meu ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Ficando aqui com um Vzinho. Olha só, gente, como vai ficando lindo. Vou laçar a minha agulha sem correntinha nenhuma. Vou pular dois pontinhos da minha base. Venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto alto. Ó, vai ficando dessa forma. Laço a minha agulha novamente, pulo um, dois, venho no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço a minha agulha e no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Olha só como vai ficando, gente. Essa é a sequência, tá? Você pula dois de base e no terceiro faz um ponto alto. Laça novamente, pula mais dois de base e no terceiro você faz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Não pode repuxar, tá, pessoal? Se tiver repuxando, você pula apenas um. Sempre vá olhando o seu trabalho pra ver se ele não tá repuxando, tá? Porque se repuxar vai ficar feio. Mesmo você fazendo as tulipas com mais pontos vai ficar feio, tá? Então, ó, você pula um, vem no próximo e faz um ponto alto. Pula um novamente, vem no próximo e faz um ponto alto. Ó, se tiver repuxando, tá bom? Se não tiver repuxando, não tem necessidade, ó. Vai ficando assim. Não dá diferença nenhuma no trabalho, porque o que importa, gente, o que chama atenção são as tulipas, tá? Esse início aqui é onde você vai usar pra fazer o Vzinho verde, tá? Então, aqui você pode fazer, ao invés de pular dois de base, você pode pular apenas um. Pula um, faz duas correntinhas e faz um ponto alto no mesmo lugar, tá? E não pode esquecer o ponto alto solitário, tá, gente? Que é o que vai dar a separação de um Vzinho ao outro, tá? E vai dar o detalhe na peça. Então, aqui eu vou pular dois, porque o meu ponto, gente, eu não preciso pular um. Então, eu pulo sim. Esse que eu pulei um, eu vou deixar, tá? Que é caso ele dê uma repuxada lá na frente, porque a atenção do nosso ponto, ela muda, tá? Hoje eu não fiz nada ainda em crochê. Então, o meu ponto agora pela manhã, a atenção dele tá apertada. Por quê? Porque eu acordei, é de manhã, agora é sete horas da manhã. Então, já gravei vários vídeos já pra deixar liberado aqui no canal. Tô gravando passo a passo e não peguei no crochê ainda hoje. Então, o meu ponto, ele tá assim, a atenção tá bem apertadinha. Então, onde eu ver que tá repuxando, eu vou sim, tá pulando apenas um de base, tá? Não vou fazer isso em toda a carreira. Por quê? Porque vai ficar com excesso de pontos, tá? Mas assim, eu pulo em um lugarzinho, no outro eu não pulo. E não esqueçam que aqui não precisa, tá, gente? Vocês fazerem correntinhas. É só a laçadinha na agulha, vem para o próximo pontinho, ó. Um, dois, no terceiro aqui eu faço um ponto alto. Aqui, ó, eu pulei apenas um, tá? Pulei um. Ó, porque, como eu falei pra vocês, a tensão do meu ponto de manhã, ela fica bem apertada. Eu tenho um ponto médio, tá? Mas, isso é qualquer pessoa, tá, gente? Que faz crochê. No horário que você não pegou em nada pra fazer, que sua mão, ela tá bem descansada, a tensão do seu ponto, ela vai ficar apertada, tá? Isso é normal. É por isso que eu sempre falo, tem pessoas que vai fazer um trabalho igual o seu, mas o trabalho dela não vai ficar com a mesma medida que a sua. Porque a tensão de ponto, ela varia de uma pessoa pra outra, ela varia de nós mesmos pra nós mesmos, tá? Então, isso é bem relativo, tá, gente? Com relação a tamanho de peças, tá? A minha peça, ela pode ficar com uma medida, a sua pode ficar com outra, ou maior ou menor, tá? Mas aí, você tem que fazer uma de teste e ver, tá? Se for jogo de passadeira, você sempre faz o tapete menor pra ver como que vai ficar. E do tapete menor, você vai conseguir, sim, tirar a medida da passadeira, tirar as medidas que você precisa que fique a sua peça, tá? Mas, é isso, gente. Olha só, pessoal. Então, eu vou finalizar aqui, já tô chegando quase no final, né? Quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês, porque a gente precisa ficar igual a gente ficou aqui no início, tá? Então, eu vou chegar aqui no final e volto pra gente arrematar o fio, porque eu vou entrar com uma outra cor. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, no final do meu trabalho, tá? E não se preocupem, gente, eu esqueci de falar, não se preocupem, porque esse detalhe vai ficar do lado contrário do seu pano. Se você quiser cortar o fio pra fazer que ele fique do outro lado, do lado certo, não tem problema, você pode fazer. Mas, isso aqui não afeta em nada, tá? Eu não corto, porque, gente, não afeta em nada, tá bom? Eu acho que dá até um detalhe mais bonito pra o pano, pra o bico, quando a gente finaliza ele. Então, eu já fiz aqui, ó, o meu Vzinho, cheguei aqui bem no finalzinho. Fiz aqui o meu Vzinho, tá? Pulando dois, ó. Fiz aqui, pulei dois, fiz um ponto alto, agora eu laço a minha agulha, pulo um, dois aqui e faço o meu Vzinho, ó. Uma, duas correntinhas, laço novamente, volto no mesmo lugar, faço o meu Vzinho. Laço e venho aqui em cima da terceira correntinha do ponto alto que a gente subiu aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou dar uma laçadinha aqui e vou cortar o meu fio. E eu não trouxe a minha tesoura, ó. Ah, trouxe, tá aqui. Vou cortar o meu fio. Gente, eu amo essa tesourinha, tá? Ela leva tanto da queda, tá cheia de cola, ó. Cheia de cola. Aí, eu vou puxar aqui, ó. Vou apertar. É, eu ia ensinar pra vocês uma outra forma de subir sem cortar o fio. Mas eu esqueci, gente. Perdão. Perdão. Ó, agora eu vou começar pelo lado da frente. Vou usar aqui, ó, o folha, tá? É o 9392 fio Charme Folha, tá? Vou vir aqui, ó. Vou fazer uma laçadinha aqui, ó. Vou laçar. Fazer um ezinho. E venho aqui e puxo. Se vocês quiserem dar um nozinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Vou vir aqui em cima da cabecinha do meu ponto alto. E vou... Gente, se eu tivesse lembrado, eu ia fazer com vocês sem arrematar o fio, tá? Eu ia conduzir. Mas se vocês já sabem fazer crochê, é só vocês subirem com o fio junto, tá? E ir conduzindo ele. Agora, aqui, eu vou prender com ponto baixo. Ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. Porque eu já fiz uma aqui com o meu ponto baixo. Então, eu vou fazer apenas duas correntinhas, apenas, tá? Apenas. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui. Vou fazer um ponto alto pela metade. Laço novamente, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto pela metade. Fiquei com três argolinhas na minha agulha. Vou laçar e vou tirar tudo de uma vez. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço, volto aqui no mesmo lugar e continuo fazendo um ponto alto pela metade. Laço e faço novamente outro ponto alto pela metade. Agora, eu laço, ó. Vou ficar com três argolinhas. Laço e puxo tudo de uma vez. Vou fazer apenas uma correntinha. Se o seu ficar repuxando, você pode fazer duas correntinhas, certo? Eu faço apenas uma. Vou laçar, vou vir aqui dentro do meu vezinho e novamente eu vou fazer dois pontos altos pela metade. E vou fechar tudo de uma vez, ó. Vai ficando dessa forma. Duas, três correntinhas. Laço, volto aqui novamente e faço dois pontos altos pela metade, tá? Esse ponto alto que a gente subiu na carreira anterior, ele fica aqui. É só pra dar o detalhe, tá bom? Ó, pra dar o detalhe e é separar um vezinho do outro. Vou fazer aqui novamente dois pontos altos pela metade, três correntinhas. Laço novamente, venho aqui e faço novamente mais dois pontos altos pela metade. Esse daqui vai simbolizar a folhinha da minha tulipa, tá? Então, essa é a sequência. Não tem erro, tá, gente? Pra o vídeo não ficar muito grande, muito longo, cansativo, chato. Eu vou finalizar aqui e volto pra gente poder tá finalizando junto, tá? Vou finalizar não, vou continuar aqui e volto pra gente finalizar juntos, tá bom? Então, ó, ponto alto pela metade. Essa é a sequência. Pra quem tá iniciando aí, gente, volte o vídeo, assista antes de começar a fazer, tá? Porque os meus vídeos, eles são assim, eu sou meio acelerada. Eu prometo que eu vou desacelerar mais, tá, gente? Mas eu sou muito acelerada falando, né? Mas é isso, pessoal, ó. Vou fazer duas vezes aqui e vou fechar com ponto, com uma laçadinha, tá? Vou fazer uma correntinha, laço novamente, venho aqui, ó, e faço um ponto alto pela metade, mais um ponto alto pela metade, fico com três, laço e tiro tudo. Faço duas, três correntinhas, laço, venho aqui, ó, ponto alto pela metade, novamente ponto alto pela metade, e tiro tudo. Uma correntinha de separação. Eu faço com apenas uma, mas se o seu ponto, como eu já falei, ele for um ponto que vai ficar repuxando, você pode, sim, fazer duas correntinhas sem problema nenhum, tá? Vou fazer isso com duas correntinhas, pra vocês estarem vendo aqui como que fica, tá? Ó, ponto alto pela metade, fiquei com três, puxo tudo de uma vez. Uma, duas correntinhas. Venho pra cá, ó. Tá vendo? Vai ficar um pouquinho mais aberto que os outros, ó. Eu não preciso fazer, porque o meu ponto, como eu falei, a minha tensão de ponto, mesmo sendo selo, mas ela tá ótima, então, a gente consegue fazer todos os meus barradinhos. Eu faço com uma correntinha apenas, porque no meio, gente, eu já coloco três correntinhas, tá? Justamente pra eu não ter que colocar duas aqui. Então, eu coloco três aqui no meio. Então, essas três aqui no meio, ela vai dar elasticidade ao meu ponto, ó. Não vai ficar repuxando e nem vai ficar embabadado, tá? Se vocês quiserem aumentar aqui dentro, ao invés de aumentar aqui, também vocês podem. Ao invés de três, vocês podem fazer quatro, que também vai dar super certo, tá? Eu vou dar continuidade ao meu trabalho, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar juntos, tá bom? Pessoal, cheguei aqui no meu penúltimo bloquinho aqui, tá? Então, aqui, eu vou laçar minha agulha, ó. Vou vir aqui no último e vou fazer novamente. Já fiz uma correntinha de separação aqui. Vou laçar, tá? Vou vir aqui fazer um ponto alto pela metade, mais um ponto alto pela metade, laço e tiro tudo de uma vez. Duas, três correntinhas, laço, venho aqui, ó. Faço um ponto alto pela metade, novamente, outro ponto alto pela metade. Fiquei com três laçadinhas e tiro tudo de uma vez. Laço, tiro tudo de uma vez. Passo uma correntinha de separação, laço a minha agulha, venho aqui, ó. Em cima da minha terceira correntinha e faço um ponto alto. Laço e agora eu posso cortar o meu fio. Ó. Ficou assim, gente. Olha que coisa linda que tá. Agora, eu vou pegar o meu rosa novamente, tá? Tá assim, minha gente, mas é porque eu perdi a embalagem dele, mas é o flow, tá? Preciso comprar, não tô encontrando mais ele na multicola. Vou laçar aqui, ó. Vou fazer uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo aqui, prender aqui. Aí, vou tirar a minha agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha. Ó, uma, duas, na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou colocar esse fio aqui pra trás pra não me atrapalhar. Vou laçar e vou vir aqui dentro do meu vizinho, ó. Eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis e sete. Se você acha que sete é muito, você pode fazer com seis, você pode fazer com cinco, tá? Eu faço com sete porque eu tô utilizando o fio Anne. O fio Anne, ele é mais fino do que o Charme. Então, pra que a minha tulipa, ela fique bem rechuchudinha, bem gordinha, eu faço sete pontos altos. Então, eu vou tirar, tirei a minha agulha, puxei um pouquinho a minha laçada, tirei a minha agulha, vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto, onde eu iniciei os sete, venho aqui e puxo o meu fio pra cá. Aqui eu vou fazer uma, dois, três correntinhas. Vou vir sem laçadinha nenhuma, aqui dentro, ó. Dentro do espacinho que fica aqui da minha tulipa e faço um ponto baixo. Eu vou fazer com quatro, gente. Por quê? Porque é muito pequeno, esse, o fio Charme, o fio Anne, ele é fininho. Então, eu vou fazer com quatro. Quatro correntinhas, venho aqui e faço um, prendo com ponto baixo. Novamente, eu faço quatro correntinhas, venho aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. E aqui, gente, já tá formada a minha primeira tulipinha, ó. Como vai ficando. Gente, eu acho que tá escuro, né? Deixa eu botar aqui, vou iluminar melhor aqui. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. No espacinho onde eu fiz uma correntinha, de um vezinho para o outro, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas novamente e venho aqui, ó. E faço novamente a minha repetição de sete pontos altos. Dois, três... Seis... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Sete pontos altos. Tiro a minha agulha. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer assim, ó. Vocês viram aqui, ó. Vem aqui, ó. E faz um ponto baixíssimo. Aí, volta novamente e faz as tulipinhas aqui dentro. Mas, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer assim. Eu tiro a minha agulha, venho aqui, puxo. Faço três, quatro correntinhas. Volto aqui dentro e faço o meu ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto aqui e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui e faço o meu ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no espacinho entre um vezinho e outro. E prendo com ponto baixo. Gente, essa é a sequência, tá? Sempre vou ajeitando as tulipinhas pra elas ficarem bem bonitinhas. Olha, gente. Coisa mais linda, né? Vou fazer mais uma com vocês, tá? Um, dois. Vou laçar. Vou vir aqui e vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Vou tirar a minha agulha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu iniciei aqui. E faço... Puxo a minha laçadinha e faço um ponto baixo. Dois. Três. Um ponto baixo e mais três correntinhas, tá? Digamos assim. Aí, eu venho pra cá, faço um ponto baixo. Dois. Três. 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 Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Essa é a sequência, tá? Eu vou fazer... Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente tá finalizando junto esse trabalho, tá bom? Então, aguardem aí que eu já volto. Então, pessoal. Tô chegando aqui já no final, tá? E vim mostrar pra vocês como que tá lindo esse barradinho, gente. Olha a perfeição. Tá vendo? Esse ponto alto aqui, que ele fica sozinho, ele dá um detalhe todo especial a esse início de carreira aqui pra pegar o verdinho. Fica muito perfeito, gente. Então, eu já tô aqui na minha penúltima tulipinha. Vou laçar a minha agulha aqui dentro e vou fazer sete pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pessoal, vocês vão ouvir barulho de cigarra, cantando, passarinho, gente falando. Aqui é a área de sítio, eu sempre falo nos meus vídeos. Então, assim, é a vaca... Como é que fala mesmo? Berrando, morrando, sei lá. Então, já prendi aqui, ó, a minha tulipinha. Agora, eu vou subir três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, dentro, nesse espacinho aqui. Vou pegar, vou puxar a minha laçada, vou fazer um ponto baixo. Vou subir novamente, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho, gente, ó. Tá vendo como fica? E venho aqui e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui três picôzinhos. Ó como fica, gente. É por isso que sempre que vocês finalizarem, abram bastante isso aqui, ó. Porque aí vai ficar mostrando o desenho do picô, tá? Quando a gente vai terminando sem abrir, ó, como fica feio. Então, eu sempre vou abrindo, tá? Eu abri, mas eles murcham. Mas vamos lá. Olha só que coisa mais linda, né? Então, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou subir novamente duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Vim aqui dentro do meu Vzinho. E aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu já tenho dois, três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Vou tirar a minha agulha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu iniciei os sete. Vou puxar a minha laçada e vou prender com um ponto baixo. Vou subir duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui no espacinho. Vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no espacinho e prendo com um ponto baixo. Uma... Duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no meu espacinho e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na cabeça do meu ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma laçadinha, vou cortar o meu fio e vou puxar aqui. Finalizei. Agora, vamos arrematar. Como que eu faço pra arrematar? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, aqui foi onde eu finalizei, certo? Então, eu arremato desse jeitinho aqui, gente. Eu puxo pra cá o meu verdinho, pego o rosa, não vai ficar mostrando, tá, gente? Ó, dou um nozinho e mais um nozinho. Tá vendo? Ó, não mostro. Aí, agora, eu venho pra cá, pego aqui a laçadinha e puxo. Puxo pra cá. Como ele já tá bem preso, eu já posso arrematar aqui, tá? Se vocês quiserem andar mais, vocês podem andar. Vem pra cá, ó, puxa pra cá. Entra aqui dentro aqui, ó. Entra aqui e vai puxando pra cá, ó. Puxa pra cá, ó. Aqui, eu posso colocar um pingo de cola. A cola que eu vou usar é essa daqui, ó. Gente, a minha cola, a minha cachorra pra completar acabou de chegar aqui. Deixa eu tirar ela daqui, que ela fica fazendo zoada. Então, pessoal, aqui é assim, né? Cachorro do vizinho late, a minha vem pra cá atrapalhar meu vídeo e é assim. Ó, vou usar essa cola aqui, a pega mil, ó. Tá difícil de sair, gente? Porque eu perdi, eu perdi não, quebrou a tampa, tá? Não compro mais cola, pega mil. Gosto muito, mas tem esse, ó, aqui eu vou arrematar. Cortei o meu fio. Venho aqui, ó. Pinguinho de cola. Já coloquei, mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque foi pouca. Ó, pronto. Tá bem escondido, tá? Sempre escondo assim. Agora, aqui. Aqui eu vou puxar o meu fio pra cá. Esse aqui, ele foi dado uma laçada inicial, então, não precisa de muita coisa. Vou passar um pinguinho de cola aqui, ó. E vou cortar. Ele já tá bem preso, tá? Aqui, eu vou dar o mesmo nozinho que eu dei lá no início, no outro lado. Um nozinho. Dois nozinhos. E vou fazer a mesma coisa aqui, gente, ó. Pega aqui esses três pontos altos aqui, ó. Essas três laçadinhas e puxo ele pra cá. Ó. Puxo pra cá. E aqui, eu ponho um pinguinho de cola aqui, ó. E aqui, eu corto o meu fio. Aqui também, eu corto uma colinha pra esconder. Agora, eu vou usar o meu, a minha tampa. Ó a tampa, gente, a minha cola. Deixa eu ver mais, tem que ter cuidado que não perco. Tem cola ainda ali, que essa cola é muito cara. Aqui, está finalizado o nosso biquinho. Gente, é muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Fiz com todo o amor do mundo pra vocês, com todo o carinho. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu não falei no vídeo, vocês podem perguntar, tá bom? Que eu vou estar respondendo. Demoro responder os comentários, porque eu sou sozinha pra responder tudo, tá? Mas olha, a perfeição que ficou isso, minha gente. Assistam os outros vídeos, tá? Esse barradinho aqui, ele vai ficar na playlist, tá, gente? Eu tenho uma playlist de barradinhos. Eu tô começando agora a playlist de barradinhos. Então, esse aqui vai ser o segundo da minha playlist. Eu acho, se eu não estiver enganada, vai ser o segundo. Mas já tem outro barradinho lindo que eu vou gravar pra vocês também. E aqui está ele. Vou mostrar bem rápido, porque será a próxima aula de barradinho. Lindo, né? Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram. E eu agradeço muito, tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, tchau.